Eu estou colocando a fita crepe Bem nisso Para eu poder passar o spray depois E vai sujar a fita crepe Então Vou colocar a fita crepe A fita crepe Eu vou apurar tudo A fita crepe 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 Por que você está isolando, João Gabriel? Porque senão vai sujar isso daqui de preto. Precisa de mais. Precisa de mais. É o tal de ploc, 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 ploc. Gente, já isolei. Agora eu vou prender aqui pra pintura do spray. Vamos eu. Ploc, 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 ploc. Vou prender aqui pra pintura do spray. Ó. Tem de lixo a pintar pra pra pintura ficar boa. Tem que bater bem assim, ó. Pra pintura ficar boa, amor. Tá gostando? Deixa o seu joinha. Tá ficando novinho, ó. Olha, gente, como tá ficando novinho. Tô fez um que é bom até demais. Não fez? Olha como ele tá ficando. Faltou. Cançou a tinta? Tem spray. Spray pinta esse acabamento muito bem. E fica lindo. Então, gente, comprem spray. Spray, spray, spray. Uma loja de tinta custa vinte reais. Baratinho. Não é que é baratinho? Não é que é baratinho, baratinho? Um pisto. 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 Um pisto que tá aqui dentro é isso. Tempinho, tempinho. Tempinho. Então olha ele aqui, ó. Montamos ele aqui dentro, ó. Uhum. Ah, dá pra ver. Subindo e descendo. Isso. E o escapamento que a gente pintou vai aonde? Escapamento tá ali secando. A gente vai ligar ali aonde? Onde tá isso que está assim, ó, é aqui que a gente vai colocar. O escapamento? É. Muito bem. Então vamos começar a montar, né? É. Apertar os parafusos. Valeu, galerinha. Valeu. Nave do Ben 10, Ben 10. É uma nave espacial, né?